Mas cara, pensando aí da perspectiva hoje, futuro aí do Brasil, você é um cara que já tem essa cabeça mesmo de que as pessoas não devem mais ficar por aqui, mas para a juventude brasileira que ainda não estabeleceu um mínimo patrimônio, alguma estrutura, o que você daria de conselho para um menino de 18 anos, 17, que está começando a vida agora, saindo do ensino médio, o que ele pode adquirir ou o que ele pode buscar para ter um futuro à frente ou ir para outro lugar, como você acredita que ele pode ter esses próximos passos que ele deve tomar? Só faça uma faculdade se for de graça, alguém pagar para você. Se você tiver que tirar dinheiro de sua família, de seu pai, de sua mãe, tirar dinheiro do seu trabalho para fazer faculdade, você não tem condição de fazer faculdade. Ou você vai fazer uma ESA, um EPK, uma AFA, um EFOM, isso aí é trabalho de homem. E mesmo desmoralizado, o cara sai com o emprego, não é isso? Vale a pena fazer faculdade no Brasil se você fizer uma faculdade grátis. Que vai acabar, a Lula está prometendo que vai cobrar federal, não é isso? Se você quiser fazer uma faculdade grátis, faça, mas tenha noção de que um trabalhador braçal, um pintor, um eletricista, um encanador, um motorista de Uber no primeiro mundo ganha mais do que a maioria dos engenheiros aqui nesse país. É muito mais vantagem, se você tem menos de 30 anos, você é honesto, tem gente que tem peixe. Se você fosse sobrinho do Tacício, é melhor você ficar aqui, não é isso ou não? Se você fosse o filho de Lula, o filho de Lula está ruim e fica aqui? Não, ele pode fazer inclusive o que quer. Maravilhoso, o que é que é isso? Dá porrada em mulher, não dá nada, não é isso? Pois é, é isso. Se você tiver peixe, pode ficar. Você tem peixe, tem mamunha, você é herdeiro? Beleza, aproveite. Se você é honesto, quer crescer honestamente, não tem nada pra você aqui, caia fora, velho. Caia fora em alta. Agora, o mais importante não é você sair fisicamente daqui, é você tirar a sua renda daqui. Tem muito menininho aí, tendo habilidade em programação, trabalhando pro exterior e gastando pouco aqui no Brasil. Agora, até pra você fazer isso, é importante que ele passe uma fase no exterior. O moleque de 15 a 20 e poucos anos tá numa fase que ele tá com a cabeça aberta a entender outras culturas, aprender outros idiomas. Hoje, quem não tem noção de arquitetura, programação em inglês é um alfabeto, bicho. E só tem uma forma de aprender a nadar. Eu posso falar um milhão de anos de natação, 10 anos de curso de inglês, não vale 6 meses de imersão, né? É lógico, eu até conto de uma experiência que eu tive, Renatão. Eu fui pra Ásia, eu fui pra Hong Kong, quando eu era mais moleque, a trabalho. Rapaz, os caras, a mulher lá fica tudo indócil, com o cara porra, com o cara com barba e tal, né? Comeu em alta lá, arrepiou Hong Kong, né? Abatei uns brother lá. Rapaz, os caras botaram um pocana, a mulher lá fica tudo insana, ele ficava volando só de ver o cara, não é isso? Eu não, mas é engraçado você comentar disso, teve uma vez que eu tava na rua numa dessas feiras livres, eles têm, inclusive vem de peixe vivo. Aqui você tá na altura média, lá você era alto, lá você é um barba, aqui você é um cara na média, lá você é um mega-shed, é isso que eu digo, você é filho de classe média, aqui você é branco, aqui você é intelectual, aqui você é rico, lá você é negro, lá você é analfabeto, que eu não falo inglês direito, foda-se seu diploma de quinto mundo, lá você é baixo, lá você é pobre, lá você é desgraça, você vai ter que ir muito mais homem que mulher, não é isso? Isso, mas o exemplo de Hong Kong era o seguinte, eu andei num carro de UberX, por diversas vezes por lá, e os caras com BMW X1, carro que aqui é de empresário, o cara usando lá pra carregar. Nos Estados Unidos, porra, a caixa de bom preço tem Corolla e negócio que aqui é carro de rico, né? Corolla e Civic, porra, Corolla é o da empregada, é o do caixa do bom preço, né? Exato. Do Walmart. Não, o pessoal compra carro usado por um preço excelente, assim. Então é uma experiência muito boa pra você que é moleque, aí eu não sei quais são as suas percepções aí do seu futuro, mas eu indico mesmo. Inglês, programação, arquitetura. Se você não souber isso, você é analfabeto. Buscar pra onde você vai, consolidar a renda e a moeda forte, você tem que seguir sua verdadeira vocação. Sua verdadeira vocação ser missionário, padre, você pode ter uma vida muito feliz e produtiva, não é isso? Amém. Agora, se sua verdadeira vocação for ter mulher, for ter filho, você tem que cumprir seu papel de provedor e protetor, e pra isso você vai ter que acumular riqueza. Trabalhar muito anos. Pra você ter uma mulher decente com 30 anos, você tem que começar a acumular riqueza e conhecimento com 20. Não é hora de você ficar neném, brincando, recebendo. Quem recebe Bolsa Família? Quem recebe, como é um cadastro único, vale gás? Esse cara vai pra algum lugar na vida? De jeito nenhum. O cara tá recebendo dinheiro pra se manter na merda, não é isso? Mas é. Mas é o interesse do governo, você mesmo comentou, né? Mas, assim, último ponto dessa questão do aconselhamento pros meninos e sob uma perspectiva cristã, né, agora. Você é um cara que passou pela vida, estudou, fez faculdade e você se voltou a Deus depois, você sempre teve esse princípio, na verdade. Não, meus avós... Eu fui em Fátima com meus avós, eu conheci pessoas que viram a aparição, que viram só dançar no céu. Na minha influência, pra meus avós, tanto paterno quanto materno, a aparição de Fátima era um fato que, pra professor Olavo, inclusive, ele sempre repete, né, que é o evento espiritual mais importante do século XX, né, isso? Exato. Aquilo ali, as previsões verdadeiras, inclusive, tudo que foi registrado, que a guerra acabaria em poucos meses, que o mal da Rússia, tudo isso não aconteceu? O mal da Rússia não se espalhou pelo mundo, a Primeira Guerra Mundial não acabou em poucos meses, todas as previsões dela foram em cima, né, isso? E aí, mas assim, o menino hoje, jovem, com esse mundo de perdição, destruição do próprio caráter, você vivendo numa sociedade de valores completamente distintos e avessos ou não... Minha escola, meu primeiro catecismo, meu primeiro catecismo, meu crisma, foi de mentira. Foi da igreja, como é o nome? De Teologia da Libertação. E eu não entendi que aquilo ali era marxismo, não tinha nada a ver com Jesus. Se o meu contato com a igreja, tinha a freira lá, o padre dizendo aquilo. Se o seu contato, se o seu único padre que você teve contato na vida lança leite, você vai achar que lança leite é, não é isso? Aqui a igreja é aquilo, não é isso? É, infelizmente a referência é o bofe, né? Você acha que é aquilo, não é isso? Um monte de texto de Foucault que se orgulhava de trazer AIDS pro Brasil, de fazer turismo sexual aqui, era isso que se ensinava lá no primeiro catecismo, na crisma do negócio. Meu pai e minha mãe enganavam, eles diziam que era pra comer todo mundo, não é isso? Que porra nenhuma, camisinha, não sei o que, não é isso? É pra comer todo mundo, é pra isso que é pra ensinar pro filho? Terceira lei de Newton vai nos salvar. Essa geração não apenas vai dizer, não coma ninguém que você não quer engravidar, como vai dizer, camisinha é pecado, seu esposo vai comer camisinha, você tá... É luxúria, não é isso? É o pêndulo, né? Se a gente foi pra tanta luxúria em algum momento... Vai ter um retorno. O bigodismo mesmo lá na Alemanha foi uma reação à República de Weimar. Houve um excesso de valores, de ordem, não sei o que lá, porque houve um excesso de negócio de desmoralização, prostituição, porra toda a inflação, no período anterior, não é isso? E a fragmentação completa dos impérios ao redor. Você pega, por exemplo, a interferência dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, destruiu o Império Austro-Húngaro, por exemplo. Tudo, as casas reais, porra, foram obliteradas, porra. A nobreza, tanto em valores quanto fisicamente, as pessoas que tinham nobreza, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, bicho, sem elas a Europa era capaz hoje de ter dez vezes mais riqueza. A Rússia nem se fala, não é isso? Exato, exato. Foi um desastre. E desastres que só aconteceram porque existia uma ideia fiduciária. Porque se o dinheiro fosse o ouro, o cara não pudesse sair emitindo dívida infinita, as guerras não chegariam décimo do que elas chegaram, né? Mas guerra era uma bobaginha, até você pensar aí, século XVIII. Eram brigas entre mercenários, não é? Acabou o ouro, acabou a guerra, né? Exato. Eram brigas entre mercenários. Você tinha lá, depois da Prússia, né, que o pessoal criou essa cultura de que você deve servir ao Estado. Antes, o povo comum, como a gente, o afegão médio, ele não tinha essa vontade de lutar pelo nobre, porque ele sabia que eram brigas entre famílias. A palestra, como a da Daniele, como a menina que falou ontem, ela falou sobre isso ontem. A história do dinheiro, para mim, começa com a criação do Banco Central da Inglaterra, que existe a City de Londres, que tem a própria polícia, a própria justiça, até hoje, não é isso? Exato. O Banco Central lá foi o modelo de Banco Central privado. A guerra, a história do dinheiro, o soberano, o ente soberano perdendo o controle do dinheiro, para ela era o início da história do dinheiro. É o negócio do Banco Central inglês, que até hoje é a City de Londres, porra, the golden mile, não é isso? Exato. É um metro quadrado, sai muito mais riqueza proporcional da lida do que em qualquer outro lugar do mundo. Os caras prestam, tipo, 3%, 4% do PIB da Inglaterra à exportação de serviços daquela porra, daquele quadradinho ali, não é isso? É isso. Na hora que você tirou do soberano o poder de emitir dinheiro, na hora que você privatizou aquilo ali, acabou, você industrializa a guerra. É do interesse do cara que o soberano seja devedor, não é isso? Exato. O hot child ainda não importa, quem governe só me deu o poder de imprimir a porra do dinheiro, não é isso? E o colateral são nossos filhos. Eles colocam sobre nossos dinhos. Qualquer um que receber salário, que receber renda, que tiver seu futuro lastreado em uma moeda, o futuro dele depende do valor dessa moeda, não é isso? Exato. É por isso que eu digo, não faz sentido. Você vai herdar em real, o seu salário é em real. Se o Brasil der certo, você já está bem pra caralho. O que você pode fazer com o seu investimento? Fazer um red, fazer uma coisa que não seja exposta a real, não é isso? Não faz sentido. Se você já está todo exposto a esse país, que as perspectivas, na minha opinião, são uma desgraça. Mas você acha que o Brasil, as mulheres vão votar ter filho? Beleza. Você acha que as instituições vão melhorar? É possível, tudo é possível, não é isso? Pode morrer Lula aí, não sei o quê. O Alckmin chegar de privatizar tudo, não é possível que aconteça isso? Agora, improvável, não é isso? Se eles parem, se continuar tudo como está, Lula fizer sucessor e tal, a tendência é que a gente viva aqui o que viveu na Argentina. Hiperinflação. E depois os próprios apoiadores do PT dizem, não, aqui não, que o meu salário caiu dez vezes em dólar, não é isso ou não? Isso. E pedir o Milley. Aí daqui a uns anos, daqui a seis, sete, oito anos, os próprios petistas vão botar o Milley aí. Agora, a gente tem que ver se o Milley vai ser o Fernando Henrique, que também dolarizou, Fernando Henrique fez o que o Pelé está prometendo fazer, não é isso? E devolveu depois ao cara que ele dizia que era o inimigo, não é isso? Ele depois disse que o dia mais feliz da vida dele não foi o nascimento de filho, foi o dia que ele deu a faixa Lula, não é isso? Fernando Henrique disse isso ou não? A gente vai descobrir daqui a quatro anos, como o Milley se reelege, como a Aurélia Veslachiva, se ele vai ser um Milley ou um Bukele, não é isso? Se ele vai botar para foder com os bandidos, ou se ele vai devolver para o bandido, não é isso? A gente vai ter que avaliar daqui uns anos. Mas Renatão, para não tomar muito do seu tempo, o seu café da manhã já muito provavelmente esfriou, eu não quero mais te atrapalhar. Eu queria que você desse para o pessoal que está em casa, agora no fim, uma perspectiva seguinte. O seu corolário principal, as suas ideias, o seu corolário master, e duas premissas para o pessoal do que você faria hoje se você tivesse 20 anos de idade. Eu acho que essa pauta é muito quente para os meninos. Depende, se eu fosse sobrinho de Lula, se eu fosse filho de... Depende, se você tiver uma peixada, mame seu peixe, não é isso ou não? A maioria não tem. Você tem possibilidade de passar no concurso? Tem alguém que vai pagar para você, coach, cursinho, para você ser juiz, auditor? Vá! Mame, rapaz! Ou não? Se você for filho de um cara desses do STF, do STJ, você vai virar tribunal superior, com o quinto constitucional, sem fazer concurso nenhum, como o Bolsonaro botou os petistas tudo aí. Você não vai? Você não quer não ser ministro do STJ, do STF? Aí eu vou. Agora, se você não tem peixe, você não tem peixe, você não está disposto a tudo. Você está disposto a ir para a ilha do Epstein, a fazer colateral? Você está disposto a servir Satanás? Vai servir seu pai, porra! Agora, você quer servir a Deus? Você quer crescer honestamente? Rapaz, você tem que cair fora daqui. Quem não sabe inglês, quem não tem noção de programação, arquitetura, é analfabeto. Pode valer a pena fazer uma faculdade, a depender de sua vocação. Às vezes o menino faz 3, 4 anos de um BI de tecnologia e aprende pra caralho arquitetura, não sei o quê. Eu vou dizer que fazer uma faculdade de graça de medicina, não de campo e não vale a pena, vale a pena pra caralho. Agora, se esse cara, no final da faculdade, em vez de fazer porra de médio curso, fazer negócio de residência, fazer os steps nos Estados Unidos, sem residência ele vai ganhar mais do que com residência aqui, não é isso? É isso que eu estou dizendo. Pode valer a pena fazer uma faculdade aqui, pode valer a pena fazer concurso aqui, mas em regra, se você é honesto, se você quer acumular, crescer na vida fazendo serviço de homem, é você que conseguiu uma profissão rápido, pode ser inclusive uma profissão braçal, eletricista, pintor, encanador. Rapaz, esse Éder dos Felas, você sabe quem é esse cara? O cara chegou lá, meu irmão, como ilegal, tomando pau, sequestrado na mão de coiote. O cara tem 30 empregados lá, um cara que eu queria levar pro Abraham gravar. Tem vários, tem dezenas de casos de cara que chegaram de bicicleta lá, em seis meses o cara tem corola assim, e fica a porra toda, velho. Ou não? É mentira o que eu estou dizendo? Porque ele trabalha de verdade. Me diga as motivações que eu te digo o resultado. Vale a pena ser honesto ou vagabondo no Brasil? No Brasil a gente sabe. Pois é. Se você quer ser honesto, é bom pra você estar aqui? Vai ter aposentadoria pra nossa geração? Vai ter concurso agora? Vai ter mais concurso com a população diminuindo com a oração fiscal? De jeito nenhum. Vai ter mais ou menos oportunidade, a renda média inclusive dos servidores. O servidor primeiro que se fode com a hiperinflação, porque o cara da iniciativa privada ele muda o preço dele na hora. O advogado quando vai receber o ônibus de sucumbência já tem a correção bonitinha do negócio até a data pra mudar o salário de servidor. Depende de lei, é isso um processo burocrático. Eu conheço pessoas que deixaram de ser juiz federal década de 70, 80 pra ser advogado. Vai voltar a acontecer isso. Vai haver um rao roxo enorme, independente de negócio. Na Venezuela o servidor público tá bem pra caralho, o mesmo juiz oficial, só o cara do cartel de Los Soles, não é isso ou não? Exato. Só quem é do topo da... Pois é. E você acha... Esse e o Ruth, aí eu não sei quando vocês vão botar essa porra no ar. Hoje vai ser a eleição. Vou fazer uma previsão aqui. Tô botando fé que esse cara é boneco do Chaves e que ele vai entregar o cara. Você não acha, não? Eu acredito que o Maduro tem que sair. Agora, se vai entrar alguma coisa melhor no lugar, não dá pra saber. Esse cara não foi comissionado de Chaves, porra. Ele criticava Maduro, mas Chaves é o mestre. Ou seja, dá patota. Você acha que eles iam deixar o cara ser candidato, ter chance de se candidatar se ele não tivesse negociado já? Com certeza, o cara deve ter algum colateral. E vão botar esse cara lá pra dizer, não, a democracia venceu, olha como a Smartmatic funciona bem pra caralho, não é isso ou não? E o cara tem colateral, tá fechado, vai diminuir, vai melhorar o país, porque vai diminuir pressão, sanção, não é isso? Não vai? Vai dar, pelo menos aliviado. E daqui a oito anos a filha de Maduro ou qualquer outro regime volta, né? A gente vai, a mesma coisa do, como é o nome do Milley, vamos ver se esse Rúcia vai ser um Fernando Henrique ou um Milley, né? Ou um Bukele, né? Exato. É isso, Renatão, eu te agradeço mais uma vez. Se tiver mais alguma coisa que você queira deixar pros meninos aí, se a gente morresse hoje, o que você gostaria de dizer pro pessoal? Rapaz, se você não quiser ser escravo, compre Bitcoin. Isso muda a sua relação com sua esposa, com seus filhos, tudo isso, com o governo. Você passa a ter que ser respeitado como soberano, porque você vai ter o poder soberano de levar cada centavo do seu dinheiro pro caixão. Na Bíblia, Jesus é claro que nós seremos perseguidos, presos e mortos em nome dele. Ele nunca disse roubados. A partir de hoje, se você for roubado, a culpa é sua. É porque você não foi lá e pesquisou o que era Bitcoin. Tem meu livro de graça na internet, Bitcoin Red Pill, ditado, PDF, tudo isso. Dia 15 de setembro, eu tô de volta aí em São Paulo pra fazer o lançamento do livro, terceira edição. E se você quiser as habilidades básicas de como é que faz autocustódia, também tem de graça na internet, mas você bota lá, minhaonra, minhaonra.net Aí você vai ver lá que tem explicado tudo direitinho, passo a passo. Seja soberano, a maioria das pessoas vão pro inferno, a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, mas a partir de hoje, se você for, a culpa é sua, né? Exato. Obrigado, Renatão. Obrigado, pessoal do Farol. Um grande prazer falar com vocês mais uma vez. E esse foi Renato Trezoitão. Tamo junto, meu amigo. Minha honra. Valeu.